O jogo será realizado às 18h30, horário de Salvador, deste domingo, no Barradão. Bilhetes custam entre R$ 15,00 e R$ 50,00. Estão havendo os ingressos para o primeiro jogo oficial do Vitória no Barradão 1 em 2018. A partida será contra o Juazeirense, neste domingo, às 18h30, horário de Salvador. Os bilhetes, que custam entre R$ 15,00 e R$ 50,00, podem ser adquiridos em pontos de venda oficiais do Vitória, e na internet. O Vitória também divulgou como será a política de ingressos para as primeiras competições da temporada. A novidade é o setor promocional aplicado nos clássicos Bavi no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, se houver. A carga de ingressos destinada aos visitantes, será vendida à torcida do Vitória em todos os clássicos possíveis no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste pelo preço promocional de R$ 10,00. No primeiro semestre, os Bavis serão disputados com torcida única. Venda física para Vitória X Juazeirense quinta-feira. Apenas espécie. Barradão, 10h às 18h, Sopim Capeme, 9h30 às 18h30, Sopim Lapa, 12h às 20h, Sopim Paralela, 12h às 20h. Sábado, 9h às 17h, Sopim Capeme, 9h às 16h, Sopim Lapa, 11h às 19h, Sopim Lapa, 11h às 19h, Sopim Paralela, 12h às 20h. Domingo, Barradão, 9h às 20h. Preços dos ingressos para a primeira fase do Baenão Arquibancada. R$ 30,00, inteira, e R$ 15,00, meia. Cadeira. R$ 50,00, inteira, e R$ 25,00, meia. Visitante. R$ 30,00, inteira, e R$ 15,00, meia. Bavido dia 18 de fevereiro, no Barradão, pelo Campeonato Baiano Arquibancada. R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00, meia. Cadeira. R$ 60,00, inteira, e R$ 30,00, meia. Setor promocional. R$ 10,00. Semifinal do Campeonato Baiano Asterisco Asterisco Arquibancada. R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00, meia. Cadeira. R$ 60,00, inteira, e R$ 30,00, meia. Visitante. R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00, meia. Primeira fase da Copa do Nordeste Arquibancada. R$ 30,00, inteira, e R$ 15,00, meia. Cadeira. R$ 50,00, inteira, e R$ 25,00, meia. Visitante. R$ 30,00, inteira, e R$ 15,00, meia. Quartas de final da Copa do ENORDSTE Asterisco Asterisco Arquibancada. R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00. Meia. Cadeira. R$ 60,00, inteira, e R$ 30,00, meia. Visitante. R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00, meia. Final da Copa do ENORDSTE Asterisco Asterisco Arquibancada. R$ 50,00, inteira, e R$ 25,00, meia. Cadeira. R$ 80,00, inteira, e R$ 40,00, meia. Visitante. R$ 50,00, inteira, e R$ 25,00, meia. Segunda fase da Copa do Brasil, Vitória ainda enfrenta o Globo Rio Grande do Norte na primeira rodada, dia 7, barra 2, parênteses e fechado. Asterisco 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 Arquibancada. R$ 30,00, inteira, e R$ 15,00, meia. Cadeira. R$ 50,00, inteira, e R$ 25,00, meia. Visitante. R$ 30,00, inteira, e R$ 15,00, meia. Valores do estacionamento. R$ 10,00, não sócios, e R$ 5,00, sócios parênteses e fechado, asterisco automóvel. R$ 20,00, não sócios, e R$ 10,00, sócios parênteses e fechado, asterisco van e caminhão leve. R$ 30,00, não sócios, e R$ 15,00, sócios parênteses e fechado, asterisco micro-ônibus e caminhão médio. R$ 40,00, não sócios, e R$ 20,00, sócios parênteses e fechado, asterisco ônibus e caminhão pesado. R$ 50,00, não sócios, e R$ 25,00, sócios parênteses e fechado, asterisco asterisco sócio SMV ouro, Não paga asterisco ônibus em caso de classificação do Vitória a fase correspondente. Este artigo foi lido no site globosport.globo.com Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Precisamos muito do seu like, para tornar este vídeo mais visível. www.youtube.com, barra sou Vitória 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 www.youtube.com, barra sou Vitória